olá tudo bem eu sou o Thiago seja bem vindo ao meu canal isso aqui é a coleção de sons do facebook eu vou deixar o link na descrição e vai abrir assim aí você entra e cadastra através do seu facebook é bem simples tá vou explicar aqui que é bem simples o que você vai fazer eu vou vir aqui na minha coleção de som e aqui na minha coleção de som eu vou dar uma vida aqui das músicas mais interessantes que tem aqui tem vários gêneros ou várias músicas na biblioteca de som que você pode estar usando aí no seu trabalho que você faz no seu facebook você sabe que direitos autorais é uma coisa muito chata pra você fazer um trabalho sabe você faz um vídeo legal posso no facebook mas a música tem direitos autorais e por isso não pode ser postada então essa biblioteca de sons aqui do facebook é muito legal para baixar é muito simples basta clicar aqui nessa setinha aqui ó olha lá o áudio vai escolher o lugar para você salvar e você salva o áudio na biblioteca é alguns formatos aqui você pode ver que os formatos dele nessa biblioteca em a a c então é uma boa observação mas acredito que não é nada que vai atrapalhar aí o seu trabalho qualquer coisa conversa depois do formato para mp3 entendeu mas essa que a biblioteca aqui também tem efeitos de som efeitos sonoros você pode explorar vários efeitos sonoros aqui aquele que você achar mais interessante você pode estar usando no seu computador né no seu trabalho ele fez então espero que tenha gostado dessa dica vou apertar o play aqui para me dar uma escutada no áudio vamos ver se ele fica legal aí ótimo esse formato de áudio é muito bom eu gosto muito dele é ele é tem uma qualidade melhor né então espero que tenha gostado dessa dica tá efeitos sonoros aí para o facebook valeu e até a próxima